Na condição de embaixador Deus manda te dizer Meu filho, eu estou atento Ao que estás passando Pensei que sentes incapaz Cercado de limitações Não podes resolver sozinho Os problemas teus A noite só te faz sentir espanto e solidão E o tempo de chorar baixinho Pra ninguém te ouvir O sono há muito já se foi Com tantos pensamentos bons Mas saibas que eu também não durmo Libero por ti Meu filho, eu estou aqui Pra dar fim nesta aflição Eu acho mesmo no impossível Pra te consolar Não tem limite o meu poder Eu movo os céus em teu favor Mas hoje em lugar de choro Vou te ouvir cantar A noite só te faz sentir espanto e solidão E o tempo de chorar E o tempo de chorar baixinho Pra ninguém te ouvir O sono há muito já se foi Com tantos pensamentos bons Com tantos pensamentos bons Mas saibas que eu também não durmo E velo por ti Meu filho, eu estou aqui Pra dar um fim nesta aflição Eu acho mesmo no impossível Pra te consolar Não tem limite o meu poder Eu movo os céus em teu favor Mas hoje Mas hoje em lugar de choro Vou te ouvir cantar Meu filho, eu estou aqui Pra dar um fim nesta aflição Eu acho mesmo no impossível Pra te consolar Não tem limite o meu poder Não tem limite o meu poder Eu movo os céus em teu favor Mas hoje em lugar de choro Vou te ouvir cantar Eu vou te ouvir cantar Eu vou te ouvir cantar